Atravessar a rua fora da faixa, jogar lixo no chão, comer enquanto dirige, estacionar em fila dupla. O povo não tem medo algum de ser punido. É difícil quem nunca andou fora da lei. Já jogou algum papelzinho, alguma coisa na calçada, na rua? Na minha cidade eu jogava. Tomou uma cervejinha, pegou o carro, a moto dirigiu? Já. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas desmascarou o brasileiro. 82% da população acreditam ser fácil descumprir as leis no país. Dentre os cerca de 3 mil entrevistados, tento admitiram. Não há muitas razões para seguir a lei por aqui. A maioria dos entrevistados diz que comete esses delitos por causa do famoso jeitinho brasileiro. Aquela mania feia que a gente tem de querer se dar bem em qualquer tipo de situação. Muitas vezes a gente tenta burlar pequenas regras de convivência para facilitar o nosso dia a dia.